O meu nome é Belinda Costa, eu nasci no Canadá, vivi lá até aos 4 anos. Sou extremamente profissionista, muito organizada, dificilmente viro Costas a um desafio. Vi que ia existir um projeto chamado INIT para jovens desempregados e achei que era uma boa oportunidade para mudar ou para adquirir novas competências. Na altura já tinha o bichinho de criar o meu próprio negócio, porque a trabalhar numa loja nós pensámos sempre e se fosse eu, e se for o meu negócio, como é que seria? E mudou a minha vida, no sentido em que quando eu fui para a formação era apenas uma ideia de negócio, ainda muito verde, e saí de lá com um projeto. Deixei de ser uma miúda com uma ideia de negócio, porque há várias, e apesar de ainda não ter a loja, as pessoas olham para mim mesmo como já se calhar uma empresária, no sentido em que o meu projeto tem pés e cabeça que foram adquiridos na formação. Chamo-me João, tenho 29 anos e formei-me em terapia da fala, acabei em 2009. O que mudou na minha vida depois de fazer as formações foi primeiro tudo uma questão mais pessoal e interna, de sentir-me com mais força, com mais vitalidade, mais positivo, e com isso comecei a procurar mais emprego, a utilizar a networking que já tinha, a falar com as pessoas e a tentar arranjar emprego, mas o mesmo convite que queria. Comecei a trabalhar em dois locais novos e aumentei em 50%, sensivelmente, o meu trabalho. Mudei uma ou outra atitude e acabou por ser uma mais-valia. Não vejo nenhum ponto negativo das várias formações, apenas pontos positivos, que me auxiliaram e ajudaram a crescer. Eu também criei essa procura de crescimento e com esta formação consegui o que queria. O meu nome é Sara Rodrigues, nasci em Braga e neste momento sou designer estilista. Eu não fiz o curso só a nível profissional, mas também a nível pessoal, porque achei que me fazia falta. Tornei-me mais realista, mas ao mesmo tempo também comecei a direcionar as minhas competências profissionais para a área que eu gostava de ficar, neste caso sou a moda. Ainda demorou algum tempo a começar a trabalhar novamente, mas pelo menos as experiências menos positivas que eu tive, nomeadamente entrevistas de trabalho, eu tive-as como uma aprendizagem. O que é que eu tenho que melhorar? Comecei a ser muito mais assertiva do que o que era. Faz todo sentido, há uma Sara antes do curso e há uma Sara depois do curso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.